Um casal de San Diego, nos Estados Unidos, levou um susto logo depois do casamento. E olha que o sim foi dito nas alturas. O casal e outros dez convidados viajavam neste balão quando foram surpreendidos por uma rajada de vento. O balão perdeu a altura e pousou com força no chão dentro de um condomínio residencial. E apesar do incidente, ninguém se feriu com gravidade.